Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o matizador lançamento que eu vou usar no meu cabelo hoje. Me desculpa pela voz, tá? Eu estou gripada, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo. Então, como eu fiquei três dias sem voz, agora que tá voltando e tá dando pra ouvir, tá um pouco rouca, né? Mas vamos lá. Bom, esse lançamento eu vou usar no meu cabelo. Eu não tô fazendo mistério por querer, tá? Pra prender vocês no vídeo. Eu tô fazendo mistério porque meu namorado ainda não chegou com o pacote, tá? Mas, bom, é o matizador da Sala Online, o Marsala, que lançou agora. Eu consegui comprar e eu quero usar no meu cabelo. Bom, eu pintei meu cabelo dia 12 do 11 com a tinta da Beauty Color, da Marsala Infalível. Uma semana depois, né, dia 18, eu matizei com o Color Pot da Beauty Color também, o Marsala Infalível. E agora, são 18 dias depois dessa matização, né? Hoje é dia 8. São 18, mais ou menos, é. 18 dias, mais ou menos. Eu vou matizar novamente, só que eu vou matizar agora com esse novo da Sala Online. Bom, aqui eu antes, ó, meu cabelo fica bem vermelho. Essa tinta da Beauty Color, o roxo, sai numa lavagem, sinceramente. E aí, o meu cabelo fica totalmente vermelho, vermelho mesmo. Então, ó, tá vendo que é um tom tão avermelhado que quando desbota fica alaranjado. Nossa. Então, ó, tá começando o vermelho alaranjado aqui, bem desbotadinho, sinceramente, né? E esse lado que eu tinha mecha rosa, vai desbotando, puxando pro rosa, ó. Tá vendo? Então, a minha raiz fica mais escura, é a que mais segura a tinta, porque o resto do cabelo é descolorido. Então, a minha raiz aqui, ó, tá vendo? Não minha raiz natural mesmo, a raiz, assim, uns dois dedos aqui é de tinta pintada, só que... De tinta pintada. É de tinta mesmo, só que fica mais escuro, por causa que era o meu cabelo natural, ao invés de um cabelo descolorido que desbota mais rápido. Eu vou lavar o meu cabelo, eu lavei ele ontem e eu vou ter que lavar de novo. Bom que desbota mais, né? Mas, assim, não vou arriscar passar puro e no cabelo seco, porque o meu cabelo já tá bem grandinho. E ainda seco, vai sugar mais ainda o pote, né? Vai gastar mais produto, eu vou realmente usar como recomenda nas instruções. Então, eu vou lavar meu cabelo usando esse shampoo da Monange aqui, o... O shampoo química sem drama, gosto bastante, já usei vários potes. Eu vou deixar passando um take agora, numa luz natural na minha varanda, a parede branca, que vai ajudar vocês verem como o meu cabelo tá antes, tá? Enquanto eu tô falando aqui. Como eu falei, vou lavar meu cabelo, geralmente eu lavo duas vezes, tá? Com o shampoo, mesmo que eu lavei ontem, eu vou fazer como eu sempre faço. Vou lavar meu cabelo duas vezes com o shampoo, tirar bem o excesso de água, bem mesmo, só realmente pra passar o produto nele úmido, tá? E esse primeiro uso eu vou fazer com produto puro, tá? Não vou diluir nem nada. Eu já gosto de usar produtos puros, mas vamos ver como é que lida com esse, porque ele parece ser, pelas fotos de internet, já que eu não estou com ele aqui ainda, né? Assim que ele chegar eu vou fazer takes pra vocês. Mas, é... Ele parece bem roxo, bem roxo escuro, o que sinceramente eu quero. Meu cabelo fica muito avermelhado e eu quero reflexo roxo. E eu não tenho problema se ele escurecer o tom, tá? Não tem problema pra mim ficar mais escuro. Então, por isso eu vou usar puro. E numa próxima, talvez eu pense em diluir pra render. Mas provavelmente eu gosto de usar puro, sabe? Então, bora lá e eu já volto com vocês aqui. Voltei aqui com o cabelo lavado, né? Só com o shampoo, nenhum condicionador. E com a máscara na mão, né? Bom, gente, então essa daqui é a nova máscara tonalizante da Salon Line. Uma sala roxo, tá? Essa versão é sim a tô de cacho, é a versão pra cachos. Tem a versão meio liso, né? Que é pra lisos. Mas, gente, assim, sinceramente, eu queria muito a meio liso. Meu cabelo é liso. Eu queria usar coisas específicas pro meu cabelo e tudo mais, porque é pensado pro meu cabelo e tal. Mas, gente, a meio liso tem 300 gramas. A tô de cacho aqui, né? Tem 500. Pô, eu fiquei sem entender. E o preço, a diferença é de 3 reais, 4 reais. Por 200 gramas de diferença, gente? Absurdo. Pra mim isso é absurdo. Sabe? Tipo, eu sei que é uma máscara de hidratação. Tá escrito nela, viu? Que é uma máscara de hidratação. Então, tem componentes pra arrumar o cabelo, né? Pra cuidar dele, além de matizar. Mas, gente, a gente compra um matizador. Quanto maior a quantidade, melhor. Teve uma menina que falou comigo, quando eu mostrei essa dúvida no meu Instagram, ela falou justamente que cabelo cachado puxava mais produto, né? Que liso se passar produto de mais pesa. E cabelo cachado usa mais creme pra definir os cachos e tal, né? Mas, assim, isso aqui, no caso, é um matizador. Pra mim, não faz sentido ser de tamanhos diferentes. Não faz. Sinceramente, eu não vou usar o meu liso. Eu não vou pagar algo com 3 reais de diferença, com 200 gramas de diferença. Não vou. Desculpa, desculpa o zabafo aqui agora. Mas, eu achei absurdo ter essa diferença. Sério mesmo. Mas, bom, falando aqui do tonalizante, né? Da máscara pigmentadora. É, não. Matizadora mesmo aqui que tá escrito. Mas, é tudo a mesma coisa. Mas, bom. Achei o pote uma gracinha. Achei mesmo. E, gente, é escura. Nó. Ó. Olha aqui. Ela é muito escura. Muito densa. Ó. Muito densa. Ela deve ser perfeita pra diluir. Perfeita. Aí, vai fazer ela render mais usando diluída, né? Nossa, achei perfeito. Achei perfeito esse tom. E, sim, vou usar pura. Tá? Vou usar pura. Vou até... Vamos aqui, né? Deixei o cabelo um tempo na toalha, né? Pra absorver. Vou até deixar um tempo aqui. Pra ele realmente ficar só úmido, tá? Ele não pode estar molhado. E, gente, eu vou passar igual eu passo um creme. Não vou dividir cabelo. Vou dividir nada. Vou vir passando, enluvando. Já tô aqui com as minhas luvas, ó. E, ah, bom que eles avisam, viu? Precisa de luva. Mancha bem, tá? Tá avisando pra usar luva. Vou pegar assim com o pincel. Pra ver se vocês conseguem ver, ó. Gente, ela é muito densa, ó. Muito densa. Muito. E ela é cheirosa. Bem cheirosa. E é bem escura. Gente, ela é... Nossa, onde é que eu posso passar, sei lá, pra vocês verem? Ó, eu vou sujar aqui o branquinho, ó. Ó, vou sujar assim, ó. Tá vendo? Ela é bem vinho roxo, sabe? Ó, top. Top, top, top. Ela diz aqui que é hidratante, né? Então, eu dei uma olhada na composição aqui pra ver. Assim, gente, não tem nenhum componente que tenha muito destaque. Tipo, aqui na frente não tem. Ai, nossa, pantenol, sabe? Não tem nenhuma propaganda de composição. Não tem. Aqui na frente só diz matizadora marsala roxo. Efeito tonalizante. Maciez profunda. E os tipos de curvatura que ela funciona, né? É 2ABC, 3ABC. Bom, já que, né? É uma máscara de cachos. Mas olhando a composição aqui, ela tem glicerina, ela tem óleo de coco, ela tem alguns extratos de fruta. Assim, a gente vai ter que ver a função hidratação dela ou nutrição, já que ela tem óleo, realmente no cabelo. Eu vou passar aqui, vou esperar os 10 minutos, né? Que é de 5 a 10 minutos. Eu vou usar no tempo certinho que ela pede, tá? Outras vezes eu experimento deixar mais ou qualquer coisa, mas é o primeiro uso. E eu vou usar pura. E ela é totalmente escura, eu vou ficar só os 10 minutos mesmo. E eu vou enxaguar e não vou finalizar com nenhum condicionador, nada, pra gente ver realmente a maciez, a hidratação que o produto me dá. Então, gente, vou passar aqui e já volto. Voltei, gente, com o cabelo, ó. Menina, olha isso aqui. Gente, escurece, vocês estão vendo, né? Escurece muito, o tom já dava pra ver ali no pote mesmo, que ela é muito escura. Mas, gente, era isso, era isso que eu queria, era isso, exatamente isso aqui. Eu vou deixar passando um take agora, feito na luz natural, na parede branca lá da minha varanda, bonitinho pra vocês verem, tá? E eu também quero mostrar como ele saiu depois que eu enxaguei o cabelo. Gente, eu só passei, fiquei os 10 minutos que o produto pede, tá? O que é um tempo... Gente, é muito prático, 10 minutinhos passa voando, sério mesmo. Ah, eu falei que ia passar igual uma máscara de hidratação, né? De qualquer jeito. Mas quando eu vi que ficou tão escura, eu passei um pente, tá? Passei um pente pra realmente pegar em todo quanto é lugar, porque como é muito escura, eu fiquei com medo de não passar bem e ficar manchado. Eu passei como um creme e depois eu penteei o cabelo todinho pra espalhar bem, esperei os 10 minutinhos mesmo e enxaguei. A lavagem é muito fácil. Vocês viram aí que eu me manchei toda, como sempre. Eu manchei o pescoço, eu manchei a cara. E saiu muito fácil no banho, eu tô sem nenhuma mancha. Então, assim, sério, nota 10 no quesito praticidade, porque 10 minutinhos você consegue fazer no banho, se você quiser. Sério, você pega 10 minutinhos e depila as pernas, sei lá, tira a cutícula, alguma coisa assim do tipo, e deixa o produto agindo e você enxágua no banho sem se preocupar com mancha e com tudo. Então, assim, gente, ou essa praticidade é perfeita. Fora que eu paguei 22 reais na minha. Gente, então, preço maravilhoso, a quantidade que vem, a praticidade pra usar no banho, sério, só nota 10 nesses quesitos até agora. E, bom, vamos falar sobre rendimento. Tá aqui o meu potinho, ó. Ó, gente, eu usei até a marcação mesmo, até o roxo aqui da embalagem, sabe, ó. Gente, eu achei que isso aqui é rendimento puro. Eu achei isso aqui maravilhoso. Eu usei três dedos do pote num cabelo médio, médio-grande já. E eu tenho bastante cabelo. Gente, ô, perfeito isso aqui. 22 reais, 500 gramas. Eu usei três dedinhos do produto. E eu vou tentar diluir ele depois, viu? Eu não costumo experimentar coisas diluídas. Eu, particularmente, não gosto. Mas, sinceramente, eu acho que ele é muito bom em diluir por causa da forte pigmentação e do tom escuro. Então, assim, gente, isso aqui vai render demais. E por, de novo, por 22 reais. Na Shopee, tá? Que eu comprei, eu compro sempre pela Shopee. Então, 22 reais. Gente, eu tô impressionada. Porque, sinceramente, o primeiro batizador Marsala que eu usei foi o da Beauty Color, né? Que é a minha tinta. Eu já comprei ele. E eu paguei 40 reais nele. Vem 240 gramas. No primeiro uso foi metade do pote. E, assim, a tonalização durou uma semana, praticamente. Não. Ó, sem comparação. Sério. Esse aqui é meu matizador favorito. Esse aqui eu vou continuar comprando. Porque, olha essa matização maravilhosa, escura, que vai demorar a desbotar. E olha esse rendimento. Sério, nota mil. Não é nem dez mais, é mil. Bom, gente. O meu cabelo aqui ainda tá um pouco úmido, tá? Que eu corri pra gravar. Tá um pouco úmido. Eu sequei mais a frente aqui. Só bati o secador. Não escovei nada. E, como eu já tinha falado, eu não passei condicionador. Não passei máscara nenhuma. Só ele, tá? Lavei, passei ele e enxaguei. Pronto. E aí, tem uma coisa. Ele promete ser uma máscara de hidratação. Tá escrito nele, tá? Realmente, tá escrito aqui. Máscara de hidratação. Eu não senti hidratação nenhuma. Aliás, eu devo admitir que eu senti o meu cabelo rígido até. E não é rígido de, ai, é um efeito reconstrutor. Não. Rígido de ressecamento. Foi o que eu senti. Gente, nossa. Parecia que eu tinha usado um shampoo anti-resíduo. De verdade. Um shampoo anti-resíduo. E tinha saído do banho daquele jeito. Sério. Eu não senti maciez nenhuma. Nem enxaguando. Nada. Nem facilidade em pentear. Nada. Então, no quesito hidratação, é a única coisa que ele é reprovado. Mas, sinceramente, eu não compro uma máscara matizadora pensando num benefício desse. Eu penso em pigmentação mesmo. Então, assim, ao invés dele ter pontuação 10, ele vai ter 9. Por causa da falta de hidratação, tá? Já que é, ele promete, né? Então, ele tinha que cumprir. Mas, vai que é o efeito no meu cabelo. No seu, ele pode dar um efeito de hidratação, por exemplo. Mas, no meu, assim, é capaz de eu dizer que ele até ressecou um pouco. Porque o meu cabelo saiu muito enrijecido. Eu queria tentar mostrar, mas, tipo, as pontas estavam tão enrijecidas. Tão, assim, meu cabelo tava, tipo, durinho. Durinho, assim, as pontinhas aqui da minha franja. Eu não tava nem conseguindo nem... Eu jogo assim, ó, e dou uma modelada. Pronto, meu cabelo já tá curvadinho aqui. Não tava nem modelando de tão enrijecido. Então, realmente, hidratação, zero. No meu cabelo, é zero, tá? Mas, assim, como máscara pigmentante, 10 barra 10. Bom, então é isso, gente. Eu adorei essa máscara. Adorei. E mesmo eu não me dando hidratação, eu adorei. Porque, seriamente, eu posso fazer uma hidratação depois que passar ela. O que eu tô querendo é a cor mesmo. Eu adorei esse tom. Escurece muito, tá? Mas, olha, gente, eu não vou precisar fazer raiz. Porque ele pegou no meu tom natural, tá? O meu tom natural é um loiro médio escuro. E, assim, tá super disfarçado aqui. Sério mesmo. Tá super disfarçado. Nem parece que eu tenho raiz natural. E, ó, e pegou muito bem no meu cabelo descolorido. Bonitinho. Como eu falei, eu amei o tom. Mesmo que escuro, esse tom jabuticaba, vinho fechado. Eu não sei descrever. Mas, eu sei, assim... Ah, ela é bem roxa, tá? Ela é roxa. Ela não é uma sala vermelhada, uma sala rosada. Ela é roxa. Então, você tem que gostar desse tom mesmo. Bom, aqui na luz, eu tô com a luz do teto do quarto. E a ring light, ó. Então, ó. Ó como ele ficou. É realmente, assim, um vinho, cara. É um vinho muito bonito. Muito bonito mesmo. Nossa. Aqui, no meu lado, que era o rosa, tá mais roxo, né? Porque a base é diferente. Tá um pouco mais roxo. Mas, ainda assim, no geral da coisa aqui, tá perfeito. Ela tá perfeita. Desculpa a voz, né? Eu já pedi desculpa antes. Mas, nossa, a voz tá judiada, né? Bom, eu quero desligar a ring light aqui pra ficar só a luz do teto. Pra vocês verem como fica em ambiente de luz artificial na vida. Porque ninguém tem uma ring light parada em qualquer lugar acesa, né? Olha só, com a ring light desligada, ó. É assim que fica, gente. É bem uva, bem... Não é nem uva, é jabuticaba mesmo, eu acho, né? Que é quase pretinha. Quando eu tirei a toalha da cabeça, eu assustei. Caramba, eu tomei um susto. Gente, vocês vão tomar, viu? Quem usar pura vai tomar susto. Porque eu falei, meu cabelo tá preto. Já era marsala. Acabou com marsala na minha vida. Meu cabelo tá preto. Eu achei que meu cabelo tava preto. Sério, de tão... Eu achei que tava castanho escuro preto mesmo. Porque tava muito escuro molhado. Ele fica muito escuro molhado, viu? Assusta. Assusta real. Mas aí eu fui... Calma, não vamos desesperar. Isso aqui é só um tonalizante. Ele desbota, né? Aí eu fui secando com o secador. Falei, não, olha o roxo. Olha o roxo, menina. Tá ficando roxo. Então, assim, depois de sair do banho... Calma. Seca primeiro, tá? Mas se você tá com medo, é óbvio. Dilui. E o que eu achei maravilhoso? A Salon Line tem a versão vermelha dessa máscara. E aí eles trouxeram marsala. Ao invés de ser um marsala vermelho e tal, eles trouxeram marsala roxo. Porque como já tem a vermelha... Pronto, se você quer... Poxa, essa daqui fica muito roxo. Não é o que eu... Comprar vermelha também mistura. Gente, eu achei esse lançamento, assim, fenomenal. Porque pra misturar com a vermelha, que agora é o que eu tô com vontade também. Pra usar pura, pra usar diluída. Olha esse tom roxo. Gente, esse aqui é o marsala. Nossa, assim... Cara... Olha... Só não é 10 barra 10 porque promete hidratação e não dá, né? Não no meu cabelo, pelo menos. Mas, assim, é um 9,5. Né? Take com a câmera frontal, né? Pra não... Eu já tinha desligado a ringue naquele take. Mas aqui a câmera frontal pode mudar um pouco, né? O tom. Então, decidi fazer, ó. Mas, olha, gente. Bem vinhozinho. Bem roxo. Bem roxo mesmo. Ó. Muito beauty. Sensacional esse tom. Mas, é. Ficou... Ficou bem... Bem... Mostrada aí que escurece, né? Principalmente pra que tem marsalas avermelhados, tá? Bom, gente. Então, foi isso o vídeo de hoje. Realmente, desculpa a minha voz, tá? Mas eu não queria deixar vocês sem o vídeo. E... Deixa seu like. Se inscreve no canal se você gostou. Deixa seu comentário aqui embaixo, tá? Me segue lá no Instagram. No Instagram, eu já postei no dia que eu pintei. Exatamente. Eu já postei o vídeo. Lá é mais dinâmico, né? Eu posto as coisas nos stories. Vou dando feedback depois. Sobre o desbotamento e tudo mais. Lá é mais rápido. Então, me segue lá no Instagram. Tem link do Instagram aqui direto na descrição, tá? Bom, gente. Então, eu vou ficando por aqui, viu? Te espero no meu próximo vídeo. Beijos, tá? Tchau, tchau.